E a investigação envolvendo a rachadinha de Flávio Bolsonaro se aproxima cada vez mais de Jair Bolsonaro. Dessa vez, sua ex-mulher, né, a Ana Cristina Siqueira Valle, que hoje é vereadora e durante sete anos foi chefe de gabinete de Carlos Bolsonaro. Enquanto esteve casada com Jair Bolsonaro, quando se casou não tinha nenhum imóvel e durante o casamento adquiriu 14 imóveis, dois deles comprados com dinheiro vivo. E, claro, ex-esposa aí do nosso querido presidente Jair, o Messias Bolsonaro, nosso presidente cristão conservador patriota, sancionador do juiz de garantias do fundão eleitoral, colocador do petista na PGR, do petista no Ministério da Educação e, claro, que sempre defendeu todas essas propostas quando esteve em campanha. E você que o critica por ter sancionado e aprovar todas essas propostas depois da campanha, inclusive de manter Lula fora da cadeia, impedindo a votação da prisão em segunda instância, é um traidor porque você critica Jair Bolsonaro sendo que ele sempre defendeu tudo isso que ele está fazendo agora, inclusive comprar imóveis para sua ex-esposa com dinheiro supostamente de rachadinha. Muito bem, antes de continuar esse vídeo, peço que você se inscreva no canal, clique no sininho pra receber as notificações, jibili pela balava. Muito bem, hoje, né, Ana Cristina Siqueira Valle, vereadora, ela, quando foi casada com o presidente Jair Bolsonaro, adquiriu 14 imóveis, como eu disse, dois deles com dinheiro vivo e em várias transações suspeitas, além, claro, de você comprar dois imóveis com dinheiro vivo. Primeira, a terceira delas, aliás, né, depois desses dois imóveis, é de, em 2006, né, ter comprado um conjunto de terras, né, e que o então casal tinha declarado ter adquirido por 160 mil reais em 2006. Depois, cinco anos, ela revendeu os terrenos por 1,9 milhão de reais, né, e o comprador desses imóveis, né, é um cara que contribuiu pra essa incrível valorização, aqui, segundo a matéria da revista Época, é um personagem envolvido em outras transações nebulosas, que é um empresário do setor de transportes, Marcelo Traça. As compras, em março e julho de 2011, foram feitas por uma empresa da qual ele é sócio, a Alambar Empreendimentos e Participações Limitada, Traça é conhecido delator da Operação Lava Jato no Rio, e admitiu, na sua colaboração premiada, que adquiria imóveis como forma de lavar dinheiro. Ah, eu sabia que embaixo desse ambu tinha caroço. Ou seja, um delator da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro adquiriu imóveis da ex-esposa de Jair Bolsonaro, que haviam sido adquiridos e declarados com 160 mil reais, depois foram revendidos por 1,9 milhão de reais, um cara que assumidamente lavava dinheiro utilizando imóveis. Lembrando que a acusação contra Flávio Bolsonaro também envolve a aquisição de imóveis, inclusive envolvimento de milícias também nesse desvio, nesse esquema de desvio de dinheiro público, né. Agora todas as peças se encaixaram. Então, chama muita atenção, primeiro, a evolução patrimonial incompatível com o rendimento de um deputado federal durante esse período, né, só pra ex-mulher comprando 14 imóveis, 2 desses imóveis com dinheiro vivo, que também é indício de rachadinha, e também a venda desses imóveis pra um operador da Operação Lava Jato, não, por um operador investigado pela Operação Lava Jato, justamente por lavar dinheiro comprando imóveis, né. Então, lembrando que a gente tem um cheque do Queiroz de 25 mil reais para a primeira-dama Michele Bolsonaro. Agora, esse caso, né, envolvendo a ex-mulher de Jair Bolsonaro, o que aproxima cada vez mais, explica cada vez mais o desespero de Jair Bolsonaro em tentar conter as investigações a todo custo. Afinal de contas, se os crimes chegam nele, ele não pode ser processado criminalmente, responsabilizado criminalmente por isso durante o mandato, mas, politicamente, fica inviável o seu governo e cai a defesa dos bolsonaristas passapanistas que ainda dizem que Bolsonaro não tem envolvimento nenhum. Eu acho que ninguém vai cair nessa conversa fiada. Quando fica cada vez mais claro que a rachadinha é uma espécie de negócio familiar, né, não só Queiroz é uma nomeação de Jair Bolsonaro no gabinete de Flávio Bolsonaro, vale lembrar, não foi o Flávio que escolheu o Queiroz para o seu gabinete, foi o Jair, que é amigo de infância e estudou, colega de escola de Queiroz, e colocou o Queiroz lá no gabinete do Flávio Bolsonaro, e depois colocou a sua esposa no gabinete de Carlos Bolsonaro. Lembrando também de todo o problema familiar que isso envolve, de quando o Bolsonaro colocou o próprio Carlos Bolsonaro com 17 anos de idade para disputar a eleição contra a própria mãe, e disso gila uma treta familiar gigantesca, que é uma das razões pelas quais o Bolsonaro hoje escuta tanto o Carlos Bolsonaro e dá tanta atenção e tenta se reconciliar com ele desde então, dando tanto poder para ele como um vereador do Rio de Janeiro, que basicamente tem mais poder do que a maior parte dos ministros aqui da Esplanada. É isso, isso ajuda a fortalecer muito todas as provas que a gente tem de interferência de Jair Bolsonaro na Polícia Federal, a existência do seu sistema clandestino e ilegal de informações, um sistema particular pelo qual muito provavelmente ele vai ser investigado também. Tudo isso se fortalece muito a tese de que sim, ele era o operador de uma quadrilha, Jair Bolsonaro o chefe de uma quadrilha, de uma família corrupta, que desviava dinheiro público de envolvimento com milícia, além de lavar dinheiro dessa rachadinha que evidentemente a origem dos recursos. Como não é lícita, você precisa lavar esse dinheiro, e aqui demonstrado não só já das investigações do Ministério Público do Rio de Janeiro que o Flávio Bolsonaro e o Queiroz lavavam esse dinheiro por meio de imóveis, e agora a evidência de que a mulher do Bolsonaro, à época enquanto ainda era mulher do Bolsonaro, enquanto ainda trabalhava no gabinete do Carlos Bolsonaro, lavava dinheiro também através da venda de imóveis. É isso aí, um abraço, até mais.